salve família linda e não tóxica bom dia ou melhor boa tarde ou seria boa noite bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal razeal mobile eu sou raze e hoje eles trago essa skin linda choque vocal da siren mano vamos tentar fazer uma boa play joguei algumas boas com ela última que eu tentei jogar mano começou a cair internet de uns lag meio estranho e eu não consegui gravar a gente ter estragado a partida dos meninos mas essa vamos torcer para que seja melhor certo então para galera que eu vou pedir desde já a gente deixa o like se inscreve no canal da aquela mão para nós ajuda a fazer o nosso canalzinho crescer mas faz isso agora a gente que vocês vão estar nos ajudando muito tá bom se os meninos da outra partida estiverem aí desde já já peço desculpa gente porque realmente minha internet começou a cair agora reiniciei o modo e vai melhorar certo a build vou deixar para vocês no início da tela mandar um salvo feminino ali tinha mandado lá no negócio na hora da escolha dos personagens e eu tava meio focado eu escrevi errado ele eu tava meio focado no na música aqui para nós gente então gente deixa o like se você é um fã poxa mano muito obrigado velho vamos tentar jogar bem recuado até nós farmar um pouquinho e o medo da internet cair do nada velho vou fazer uma build diferente da primeira galera quem quiser saber mais das habilidades dela tem um vídeo dela sem skin aqui tá mais explicadinho vamos salvar a ambigical aqui esse dinossauro maléfico e vamos voltar para o nosso mid para farmar mano esqueci de avisar o pessoal lá de cima e a siren foi lá incomodar e eu vou tentar fazer alguma coisa de bom aqui agora e e e e e a nossa primeira bate aí eu vou dar umas pinceladas na habilidade nas habilidades dela é esse raio que ela joga no chão segundo essa bolinha que vai dar dano e quando volta dá um stanzinho a ult dela é esse dash que se tudo der uma vez só e dá um hit básico ele vai dar um dano adicional se tu der o dash e clicar para o lado por exemplo ele vai dar um segundo dash opa um segundo dash e aí não vai dar dano adicional no hit básico pegamos de novo eu não vou apanhando mano nós farmando a passiva quando você mata alguém pegamos de novo ó quando você mata alguém esse alguém vira uma nuvem uma tempestadezinha se chegar perto ela vai dar regeneração de vida para vocês parece que até 500 de vida além de que tipo vocês aprimoram os ataques tipo aqui ó dei o primeiro ó agora não deu mas quando enche a barrinha ó ele vai dar um segundo ataque e o ataque vai aprimorado o stun aumenta no caso e o dano adicional da primeira skill aumenta também dá um dano adicional certo? então é mais ou menos isso estamos testando basicamente essa build aqui ela é um herói de muita movimentação vamos ver se a gente salva ele tentar não roubar o buff dos meninos para eles não xingarem nós até a morte o lubu está lá eu já vi ele está no meio do mundo aqui ó o stunamo ele mais uma killzinha para nós o stunamo prometeu era para ser uma outra kill mas não deu e agora nós vamos de base mano antes que nos mandem para lá perdemos o mid ali nessa brincadeira nossa já vinha o lubu no meio do mato o lubu estranho no meio do mato vinha seco em mim então a cada 10 segundos aquela barrinha ali debaixo ó ela é uma semana vai encher e a gente vai poder fazer um estrago um pouquinho maior o stunamo ele e matamos isso boa mais uma killzinha e aí mostra um pouquinho de porque ela é meta ban a maga chata mano lembrando que ganhando ou perdendo nós vamos postar play porque o intuito dessa play além de ser um pouquinho didática também é mostrar skin para aquela galera que está meio na dúvida se compra se não compra e aí então acho que isso a gente vai conseguir ver o lubu enlouquecido ali ó tentando salvar o menino ali aprimorou se pegasse o stun o stun um pouquinho maior o lubu está fazendo a volta para nos beitá lá ó peguei boa o stunzinho no lubu se o pingui for esperto a gente leva ele também vem o prometheus e veio o Ares pegamos o stun o Ares me pegou e eu morri mano mas deu bom ali ainda hein se o Rattori for esperto ele leva o bot todo ali agora já que aqui o top está perdido olha o lubu em cima do pinguim e o lubu vai levar os dois mano sai anãozinho tadinho do anão velho mas nem tudo está perdido pois está vindo o Super Rattori mandar um salve para os meninos que estão jogando comigo principalmente o nosso Joãozinho mano o João da Ares meu Deus João relaxa mano, o João é God vai carregar nós ainda lembrando que é uma partida ranqueada solo vocês sabem que nós é o crime sozinhos não é? não é? tá aquela melhorada na passiva af mano, eu vou ter que defender o mid não é? não é? eu procuro usar a primeira skill antes gente porque o dano aprimorado dela fica muito forte mas numa TF o stun para ajudar o time não está errado não viu errei tudo ali é que o ADC deles é muito meta né mano é que o ADC deles é muito meta né mano ai Ares ai Ares a produtiva não foi eu vou ter que segurar as torres não tem que segurar as torres eu tenho que segurar as nossas e levar as deles eu tenho que segurar as nossas e levar as deles eu tenho que segurar em vocês ele prometeu os chatos não vai desencruar da minha lane Boa, o time fez o dragão. O Stan é maior quando tu bota ela aprimorada. Morre, Joppa. Depois que fizer o Domus vai ficar mais tranquilo. Trista! Prometeus levou tudo ali, mano. Fica ligado que nós estamos sem o Ward. Mas Hazy, por que tu não bota o Ward? Não é negro, saímos. Mano, eu não botei o Ward porque eu estava guardando para o Zakar. Que mentira, estuprou, coitadinho. Agora que a gente vai tentar segurar o nosso top. Visão de jogo do Mid está tenso, mano. Às vezes skill não adianta muito. É óbvio, Hazy, que o inimigo morto não vai levantar a torre. É óbvio, Hazy, que o inimigo morto não vai levantar a torre. Achei que eu ia para os braços do senhor. Não tem nada mais aqui, não. Tem o Ares no meio do mato, vai pegar o pinguim, não. Vamos ajudar o Iambinho. Saímos daqui. Ainda estamos meio fracos com a Don'ts. Está teleportando lá já. Vamos tentar dar uma segurada aqui então. Está sempre que começar a levar a torre. Nosso Arc está quase cheio. O time toma até F atrás da outra, velho. Misturamos todo mundo. É que o nosso time é muito brabo, velho. Os meninos querem ver sangue. E a nossa maga é muito vesga. Mas está linda. O que é que eu acho que é? Vou fazer essa cara como esse moleque enlouquecido esse macon? Agora para reduzir o cooldown eu vou fazer isso daqui direto. Meu Deus, venho do banco. Olha. Foi um Forte Bancos, divulguei zé. Eu vou viver. Eu vou viver. Eu ia dizer que a maga deles está crescendo, mas é, está meio a boca. É que eles estão mais focados em Gold, e para a galera que é 9 e não sabe, em Gold não, em torre, a torre da Gold também, irmão. Ah, eu preciso nascer para ajudar os meus amigos. O que vai dar bom? Eu nem tempo de eu ajudar. Vou tentar levar aqui. Ou pelo menos ajudar. Mas deu bom lá, mano. Ah, mano, leva aí. Leva aí que eu serei o Ward de vocês. Mata sapo. Comenta aí, galera, o que vocês acharam da skill, da skin, o que vocês acharam da gameplay. Sei que eu estou meio perdido ainda, mas eu aprendo a jogar com ela. Acho que vai ser minha quinta ou quarta partida com ela. Mas é um herói divertido de jogar. Bando de limpar o Wave. Um danozinho considerável. Mano, eu não faço TF. Cara, eu nunca faço TF quando o time dele estiver em maior vantagem, mano. Sai do bem ali. E o Ward, mano? Tá pra ganhar ainda. Mas conto pra vocês, gente. Diferente de ganhar ou não, o intuito era mostrar a skin pra aquela galera que está na dúvida se vale ou não a pena se decidir. Eu esperei ganhar um contrato de presidente da NetDragon, mas eles se esquecem dos streamers deles. o que é que eu herdei a meisten da inf it Festival da Fatal? Aqui que nós vamos crescer agora. Mago gente, sempre se posiciona bem Errei tudo ali as três vezes Pode ser para que o Lubu venha atrás, ele não veio Mas deu bom ainda Nós vamos ganhar esse negócio ainda Eu preciso só me acertar nessa mira que eu estou meio vesgo ainda Ela não vai ter como segurar Vamos focar na torre Com o Lubu O Ultrónico está correndo por você Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Estunamos ali o Ares. Pera aí pra vocês, maga posicionamento. Pegamos ele também. Só não vou pra cima porque eu tô sem meu domínio ainda. Deu bom essa finaleira, hein? Não peguei uma kill, mas deixei todo mundo mal. Ai, quase morrido. Ai, ainda me matei, velho. O time recuou todo. 4-3-8. Longe de ser o MVP. Nós ajudamos o time. Olha só, mano. Olha como é que tá o cristal deles, cara. Tá quase caindo. Torre 13-2 carregou, Joãozinho. Aquela motivada. No like, basura. Salve aqui, sou Japa. Ah, o Japa também tá aí, mano. A galera é reunida. Tá pronto o Diadema. O Diadema, pra quem não sabe, depois que tu larga uma skill e dá um hit básico, esse hit básico sai com dano adicional. Demorei pra largar a skill. Toma, olha só. Toma o Diadema. Tamo de Domus. Olha o Lu Butta ali, ó. Canalha. Tomou o Ard aqui. Pegamos alguém naquela passada ali, olha o dano que já está dando, eles vão levar o detalhe, mano o João jogou demais, mas o time todo jogou bem, GG lindo, GG grandão, galera muito obrigado a todos que participaram do vídeo, beijo do gordo, fiquem com os anjinhos, não esqueçam o like, espero que vocês tenham gostado, fui!